Olá! Dois mil anos depois Olá, Little Divas! Tudo bem com vocês, meus amores? Que saudade! Gente, ignorem... Quase babei aqui, credo, que horror Ignorem essa voz super cagada Porque... Na verdade, já levantei, mas tô enrolando na cama, entendeu? Já levantei, já fiz umas coisinhas Tipo, na verdade, organizei pra fazer Aí tô aqui na cama, planejando, tal Qual vai ser o meu dia Gente, vocês tão me cobrando muito que eu sumir, tal Eu tenho que gravar um vídeo pra comentar Eu não sei se eu falo aqui com vocês no vlog Se eu deixo pra gravar uma aqui e fala Sei lá, vamos ver no que vai rolar, gente Eu sei que hoje, tipo assim Eu decidi gravar um vlog Sinal de gripe Ah, não adianta não, gente Ai, tem uma coisinha aqui no meu olho Que horror Não sei, acho que eu tô até enferrujada Sem nem gravar mais vlog Porque a gente fica tanto no snap Só que eu acho muito legal a gente gravar vlog E... Eu amo snap também Mas eu sei que tem muita gente que ainda não tem E, né... Enfim Olha essa cara Acabei de discordar, gente Tô assim, amizada Gente, seguinte É... Eu tava aqui pensando Hoje é o primeiro dia Eu vou ter que explicar Umas coisas pra vocês Porque senão esse vlog vai ficar muito avulso Então é o seguinte Eu tava... Ai, comecei a ficar entupida Ninguém merece É... Então Eu tava aqui deitada Hoje eu tô de férias Férias, né? Por isso que não tem tido vídeo no canal Porque... Digamos que eu tirei férias E não tô com férias Porque eu tô fazendo autoescola Então, tipo assim Eu tô morando lá na autoescola Porque vocês sabem Aquelas 45 aulas teóricas Horríveis Não Minha instrutora é muito pica Ela é muito legal Muita gente boa Pausa Enche a gente de simulado Não é aquele... Aquela autoescola É... Que a pessoa me faz porra nenhuma Que só fica lá assistindo aquele vídeo E... E caga Enfim Não Eu faço muito simulado Dentro de aula Eu faço muito exercício E ela é legal Tá Não vou ficar falando a respeito Aí o que acontece Eu me programei e tal É... Pra eu estar de férias Pra poder adiantar essas coisas Da autoescola Entendeu? Então, tipo Eu tô de férias Mas não tô de férias Gente Tô de férias Mas tô acordando cedo Indo malhar cedo E só voltando a noite Pra casa Porque eu tenho que ficar do lado direto Mas espero Resumo da história A Andresa tirou férias Mas não tá de férias Porque a férias é pra quê? Pra adiantar autoescola Legal, né? Bacana Então, gente Por isso que ficamos sem vídeos É... No canal Tá? E no blog Porque realmente Eu tô, tipo assim Já uma semana Você... Daqui a pouco dá duas E eu, tipo, tô... Caraca Tipo assim Hum... Dedicada a isso E... Consome minha mente Que é muita informação Mas é isso aí Aí eu estava aqui deitada E pensando Hoje é o primeiro dia Das minhas férias Que eu não Precisei acordar cedíssimo Acordei oito horas Já é alguma coisa, gente Pra quem tava acordando super cedo E hoje eu tô livre Entre aspas Aí eu fui Pensei assim Porque eu já terminei As aulas de hoje Enfim Aí eu fui Pensei Bom, o que que eu vou fazer? Aí eu tô aqui, né? Tem tanto, tanto, tanto Que eu deixei minha agenda Toda organizada Vocês sabem que eu sempre Tenho a minha agenda Pra organizar Bonitinho É... Sobre Os vídeos Eu espero que essa introdução Vai ficar grande Mas desculpa Tem que falar, tá? Então Essa é a minha agenda Sobre vários, vários Eu tô com vários vídeos Vários vídeos na mente Assim, maravilhosos Incríveis É que infelizmente, gente O tempo mesmo Foi complicado Mas Se Deus quiser Essa semana eu vou começar A colocar em plática Em plática, né? Em plática, né? Em prática, não Dessa semana É... Se Deus quiser as coisas vão voltar Assim Ao normal mais ou menos, tá? Mas eu tenho muita novidade pra vocês Tô muito feliz Porque nós passamos já de 10 mil inscritos Há muito tempo Já somos 11 mil e tantos inscritos Mas Agora Agora a hashtag nova é o quê? Se Deus quiser Até o final do ano Rumo aos 20 mil inscritos Vocês são Puta que pariu Obrigada, gente Obrigada pelo carinho Obrigada Obrigada a você que tá chegando agora também Você que já é antigo Tá aqui comigo há muito tempo Já sabe que eu sou louca Assim desse jeito, tá? Então é isso Eu vou agora ver Se eu tomo um café Acho que eu vou fazer uma mectação Vou malhar o cabelo todo embainhado Foda-se Entendeu aí E é isso aí Então bora me acompanhar nesse dia Eu vou gravar mesmo Só o dia de hoje Assim Espero ter algumas coisas legais Se não tiver, gente Eu tô meio cagada pra fazer vlog Mas a gente vai se entendendo assim com a câmera Tá bom? Então bora tomar café comigo Vem, vem Mano, a pessoa demora 30 anos pra aparecer de novo Aqui, né? No YouTube No blog Enfim Aí a pessoa aparece com essa cara Já assustando quem tá chegando Mas assim mesmo, gente Costuma estar Essa voz, né? Gente Ignora esse cabelo também Tá Tá treva É Seguinte Eu mostrei pra vocês É No snap Que eu tinha comprado O óleo de coco Mas eu tenho Ele tem um cheiro Pra quem Tipo assim Gosta Sei lá Deve ser um cheiro agradável Só que pra mim Uma vez Eu contei uma história pra vocês Eu tava na casa da minha avó Eu comi tanto coco Tanto coco Tanto coco Tanto coco Que eu passei mal Eu fiquei com a dor de cabeça insuportável E eu demorei assim Anos Pra voltar a comer coco Que eu não suportava O cheiro do coco De tanto que eu comi coco Eu passei muito mal Então pra mim Ainda é meio Né? Aquela coisa Mas não fique me Bombardeando De perguntas A respeito dele Porque Eu vou fazer uma equitação Com ele aqui no cabelo Porque eu ainda vou fazer vídeo Falando sobre ele Mas eu ainda tô testando E tal Eu só vou Peguei ele aqui Porque ele é meio Assim Enjoado Pra passar assim Aí eu vou colocar Nesse aqui Que tá acabando Que ele tem o Negocinho assim Que aí fica mais fácil Pra passar no cabelo Eu vou passar no cabelo Como eu já fiz Se vocês quiserem Saber como eu faço Uma equitação Tem um vídeo aqui já no canal Uma equitação Com vários olhos E aí eu ensino direitinho O que é uma equitação E como fazer Beleza? Então vou fazer E vou preparar meu café Estou aqui tomando meu café Estou aqui bem geladinho Comendo minha tapioquinha De queijo E orégano Orégano fica bom Não é tudo que você joga Fez uma comida Joga orégano Que vai dar certo Gente, sua sobrancelha aqui Tô esquisita Já tô com meu cabelo Cheio de óleo Toda linda Maravilhosa E vou malhar assim Foda-se Esse aí De terminar de tomar meu café Pra poder me arrumar Pra ir pra academia Malhar logo Me livrar logo disso Cheguei Cheguei, gente Da academia Já fui na academia Já fui ao mercado Eu queria Tô com esse cabelo Embanhadíssimo ainda Fui de coque mesmo Tô nem aí Linda de bonita na rua Cabelo todo embanhado Eu parei aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Eu tava procurando Um shampoo anti-resíduo Não achei Pra poder lavar meu cabelo Pra poder tirar bem Esse óleo, né Do cabelo Aí não achei Aí eu fui e pensei assim Hum, vou comprar um shampoozinho Transparente Esse daqui É o Johnson's Baby Aí eu falei Ah, vou comprar Só mesmo pra usar Quando eu precisar Lavar assim É, porque é Trans... Eita Jesus Shampoo transparente Limpa melhor Então Aí eu achei Eu peguei um dos Johnson's Baby mesmo Pra poder De criança mesmo Só pra poder limpar Bastante bem Assim Limpar bem o couro cabeludo E depois usar O shampoo normal Aí eu quero mostrar Pra vocês Um kit que eu comprei Que eu achei no mercado Vocês têm me falado Bastante sobre ele E me perguntado Assim Várias coisas sobre Só que tipo Eu ainda não testei Gente Então eu não tenho Como dar uma opinião Ainda sobre ele Mas olha O que eu comprei Pra testar SOS Bomba De vitaminas Shampoo Tá Aí comprei O condicionador E comprei A máscara Também Porque eu sou Dessas Aí eu vou Anotar tudo O preço Bonitinho Porque eu sei Que vocês gostam De saber E vou Vou testar Pra vocês E em breve Daqui a uns Mesezinhos Vai ter vídeo Com resenha Desse kit Porque primeiro Eu vou testar Pra ver O que eu acho Ele tem Ele tem Aqui Whey protein Opa Suplementos Gente Vitamina A Óleo de rícino E depantenol Só em saber Que tem vitamina A Óleo de rícino E depantenol Que né Do depantol e tal Eu já sei Que vai ser incrível Whey protein Dá novidade pra mim Mas vamos lá Crescimento comprovado Em 15 dias Né Que é uma explosão De crescimento Que diz Bom Cheiro é bom Eu não vou ficar falando Aqui pra vocês Porque eu vou testar ele Depois eu venho E conto O que eu achei Aguardem um pouquinho Que em breve Vai ter vídeo de resenha É E sobre crescimento Tudo 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 Falando tudo Que vocês gostam E agora eu tenho Que pegar eles Anotar tudo bonitinho Na agenda Porque eu tenho Uma agenda Que é só Do blog Caderno do blog Nananã Tem um monte de coisa Que eu deixo lá Tudo separadinho Organizadinho Então é isso Eu vou fazer Vou lavar meu cabelo Agora né Tô pretendendo Tenho que almoçar Vou fazer uma coisa rápida Pra eu comer rapidinho Pra eu poder começar A gravar vídeo Porque eu quero Aproveitar que eu tô Né Tô tendo uma folguinha hoje Digamos assim Pra adiantar alguns vídeos Né Porque gente Tem tanto vídeo legal Que eu tô em mente Minha cabeça fica assim Sabe Tanta coisa legal Então é isso aí Tá Então daqui a pouco eu volto Converso mais com vocês Beijo Olha Que acabou de se cortar Assim Feiamente Ai como tá latejando Ai Tô aqui a meia hora Tentando comer E o microondas Não colabora comigo E o meu dedo Tá latejando Pra caraca E o microondas Não quis mais não Não quis mais Acabou Acabou Aí eu tô fazendo Tipo assim A lasanha Por etapas Sabe Talvez ela só fique pronta A noite Talvez daqui a pouco Mas eu como assim Não tem problema não Para desperdiçar a comida Eu vou ter que comer Então esse cup noodles Aqui né É Eu deveria estar comendo isso Não Não deveria Mas é o que tem pra hoje E a lasanha Quando ela Quem ficou pronta Adivinha 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 É a minha lasanha Tô aqui morrendo Comendo Rolando Mas vamos comer né Não pode deixar de desperdiçar Olha quem apareceu A Margarida Então Deu uma sumidinha Porque eu fui tomar banho Terminei de comer Fiquei que nem uma baleia rolando né Enfim É E aí o que acontece Lavei o cabelo Aí fui Aí deixei ele secando naturalmente E depois eu fui tentar dar uma secada Nesse Pra dar uma armada Sério Eu sequei pra armar E aí eu fiz uns cachos Aqui atrás Só aqui atrás mesmo Pra dar Mais um volume No cabelo e tal Aí agora Eu vou começar A gravar né Aí Não sei Deu a louca Falei Ai quero gravar Do lado de fora Hoje Aí eu Ó o galo Ó o galo Ó o galo cantando Nem tá tarde ainda Aí eu tô aqui tentando Tô me arrumando Pra me programar Pra começar A gravar uns videojinhos Pra vocês Porque né Saudades Então vamos lá Depois eu mostro Um pouquinho De repente Das organizações Aqui Dos vestidores Tá bom Então tá bom Eu tô olhando pra lá Mas é que eu tô olhando pra cá Complicado Gente eu tô aqui me arrumando Ignorem essas toalhas Ao lado Porque eu tô gravando Vídeo de Das minhas Essa semana vai ao ar De como eu preencho Minhas sobrancelhas A luz aqui não tá Me favorecendo muito Vocês me perguntaram muito E é o seguinte Ignora essa cara aqui Meio branca Mas é porque eu ainda não Eu ainda não É Enfim Não fiz contorno ainda E nada do tipo Mas eu queria passar Pra comentar com vocês Que eu já comentei também No meu snap Enfim Que são essas duas máscaras Aqui ó Da Renaudet Eu vou deixar o nome Pra vocês Eu tô simplesmente Sim Me deram pra eu testar E eu tô testando Eu tô tipo assim Loucamente apaixonada Por essas duas Duas máscaras O ruim delas A única coisa ruim É que ela não é a prova d'água Então qualquer coisinha Né Mas fora isso Aí eu tô me arrumando Aqui correndo Que eu tenho que terminar De gravar esse vídeo Terminar de gravar Uns outros vídeos E eu sou simplesmente Amanda Eu vou deixar o nome certinho Aqui pra vocês Elas são incríveis As duas Eu tô usando as duas juntas E tá sendo incrível Depois eu mostro o resultado Ok? Belezinha Valeu Parece que eu estou ficando Meio louca Gravando vlog Gravando snap E eu tô assim Porque eu tô mais Não tá fazendo xixi E eu preciso comer também Gente Voltei 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 E decidi que hoje Eu vou gravar Três vídeos É Acho que são três Na verdade Eu vou terminar Três ou quatro Eu tô pensando aqui Mais o vlog E amanhã Eu dou continuidade Ao restante Vocês estão aqui Nos bastidores comigo Eu estou ainda gravando Lá de fora Porque eu sou dessas Oi gente E aí Então Agora é a hora Que eu começo A me desmontar E provavelmente Vocês vão me ver Em três vídeos Ou quatro Seguidos Com a mesma roupa Mas ignorem Esse fato Por quê? Porque eu tava Preguiça de trocar E porque também Tá um frio Do cacete Então eu tipo Tava assim Coloquei meu casaco E fiquei eternamente Sabe? Então foi isso Ok? É Agora eu terminei Já de Tô Arrumando as coisas Agora Até que hoje Eu fui menos bagunceira Porque eu nunca vi Eu faço tanta bagunça Pra gravar vídeo Que Meu Deus Gente Eu acho que esse vídeo Já deve estar enorme Esse vlog Caramba Não sei Mas é isso aí Agora Vou começar Não vou tirar maquiagem Porque né Meu amor Vou ficar com esse batom Ficarei Ficarei Até a hora de dormir Né? Que aí é a hora De tirar tudo Mas Vou arrumar agora aqui também Arrumar as coisas Eu gravei acho que uns Três ou quatro vídeos Enfim Mas Eu não quis gravar outros Porque aí eu já ia ter que mudar de cenário De novo Porque né Comecei a gravar lá fora E aí começaram Vizinhos E etc Começou a falar Enfim E também porque Eu tenho coisa pra fazer Também agora Tá bom Que amanhã eu gravo Amanhã eu ainda tô em casa Né? Que amanhã é feriado Então eu vou estar cedo Se eu me organizo Pra começar as gravações Mais cedo Né? Do que hoje E E aí é isso Eu tô Eu vou arrumar aqui as coisas E vou fazer janta Para Né? Pra todo mundo aqui em casa Mas eu já tô morrendo de fome Então eu já vou aproveitar Acho que já vou comer o que tem ali Já Pra eu já Jantar E gente Eu começo a me desmontar Tira tudo Tira tudo Tira tudo Gente Vocês não tão entendendo Deixa eu falar Agora eu vou lá fazer um jantinho Bá Não sei o que E aquele esquema né Já falei pro boy Olha Eu vou fazer Tudo bonitinho Você não quer isso Quer que eu vou fazer Mas a louça é sua E tem uma louça enorme já Da lhe do almoço Porque eu sou obrigada né amor Eu sou obrigada E é isso aí Então daqui a pouco a gente Se vê Né? É um alvoroço Então Até daqui a pouco Voltei Gente Eu voltei assim Eu tô assim Desse jeito estranho Pra mostrar pra vocês O efeito Da máscara Porque as vezes em vídeo Não dá pra ver direito Em foto Fica melhor Mas tipo Dá pra ver né Que o babado aqui É quente mesmo Com aquelas duas máscaras E olha meu amor Que aqui ó Já comi duas vezes Eu escovi os dentes E ó Começou a sair Só aqui ó Aqui por dentro Então se você já gostou Dessa Dessa mirabolança Dessa o que? O que eu disse gente? Se você já gostou Disso aqui Desse né Dessa ousadia Digamos assim Já dá aquele joinha maroto Pra eu saber Que você quer vídeo A respeito disso Ok? Gente eu acho que eu vou Finalizar o vlog Por aqui Eu acho que eu já falei 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 Demais Espero que vocês tenham gostado De passar esse dia Comigo Não fiz coisas Ó meu Deus Digamos assim Trabalhei Mas ignora essas toalhas Que estão aqui também E muito obrigado Pelo carinho de vocês Eu tô Eu tô assim gente Sabe Tipo Muito feliz Muito 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 feliz Com o carinho de todo mundo Vocês são lindas Maravilhosas Vocês São lindos E maravilhosos também Porque eu tenho muito menino E gente Deixa eu fazer um comentário Eu não sei por que eu tô gritando Mas deixa eu fazer um comentário Aqui com vocês É Muita gente Gente vocês falam Que eu pareço com a Anitta Que a minha voz é da Anitta Vocês pedem que eu cante Anitta Gente Sério Vocês falam demais Assim Falam que eu pareço com outras pessoas Mas a Anitta É tipo assim Chove de comentários De vocês falando Que eu parei De vocês Falando que eu pareço Com a Anitta Que a voz é da Anitta Jeito de falar Não sei o que Gente será Não acho não Mas é isso aí E agora Gente Eu já fiz janta Já jantei Agora eu vou Começar a trabalhar Um pouquinho Com as edições Deixei tudo carregando Pra eu agora Começar a editar Tudo bonitinho Então vou finalizar Então vou finalizar o vlog Por aqui Espero muito de coração Que vocês tenham gostado De passar esse dia Comigo Sabe É sempre uma honra E um prazer Ter vocês aqui comigo Muito obrigada E agora Sabe que Gente olha Eu vou falar um negocinho Pra vocês Antes de eu ir Então Chegamos né A mais de 10 mil inscritos Já somos 11 mil inscritos E poucos E pouco Não sei quantos Enfim Então Por favor Agora nós vamos Pra hashtag Rumo aos 20 mil Da diva Será que a gente consegue Até o final do ano Essa meta Será Conto com vocês Pra compartilhar Esse vídeo Joga as dicas Amiga Compartilhem os vídeos Com seus amigos É isso aí Ok Um super beijo Fiquem com Deus Não se esqueçam De se inscrever no canal Clicar em gostei Pra mim E compartilhar Com todas as suas amigas Ok Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau